A campanha vai seguir esse caráter mais popular, pelo menos nessa primeira parte? Indo da periferia para o centro? Não, nós queremos conversar com toda a cidade. Nós queremos governar como fizemos. Eu fiz com o prefeito, o Fernando Metel fez com o prefeito, o Célio de Castro fez. A nossa linha foi sempre essa. Governar para todos. Dialogar com todos os setores da cidade, estimular todas as boas iniciativas da cidade de Belo Horizonte. Mas como olhar sempre mais atento para os mais pobres, para aqueles que mais precisam da presença e da ação do poder público. Só tem algum comentário para fazer com as pesquisas que foram divulgadas ontem, data fúmula. A primeira é sobre a campanha eleitoral, dando resultado da mostragem de pesquisa eleitoral. E a segunda, sobre a credibilidade e administração do prefeito Márcio Nascendo, é em primeiro lugar. O senhor teria algum comentário sobre isso? As pesquisas estão muito boas, nós estamos crescendo. A nossa campanha começou há 15 dias. Isso mostra que nós estamos encontrando uma grande receptividade em Belo Horizonte. Vamos percorrer a cidade, vamos dialogar. Nós temos uma história com Belo Horizonte. Nós temos obras por todos os cantos da cidade. Não é, Fernando? Em todas as cidades, em todos os bairros de Belo Horizonte. Postos de saúde, escola, vias públicas, as obras do orçamento participativo. E vamos também olhar para a frente e assumir novos compromissos com Belo Horizonte. E Belo Horizonte sabe. Quando nós assumimos compromissos, nós cumprimos. O senhor não participa hoje da parada de Belo Horizonte, mas qual a posição do senhor com relação aos direitos ou planos de governo? Eu não vi qualquer pergunta. Da parada LGBT. O senhor não participa hoje em que você não participa hoje? Não, a primeira é possível que eu participo. Vamos ver se é possível compatibilizar a agenda. Porque o compromisso primeiro tem assumido aqui. Mas nós temos uma história de compromisso com a cidadania. Aí é uma questão de direitos humanos. Nós defendemos a dignidade e o exercício dos direitos e cidadania para todos os seres humanos. Essa posição tranquila. Aí eu falo não só como político, ex-prefeito, e se Deus quiser, futuro prefeito de Belo Horizonte novamente, mas eu falo também como advogado, comunista, que pessoa historicamente comprometida com os direitos humanos. O senhor me pergunta aqui a respeito do seu vice. Ele disse que quando ele foi deputado federal, a campanha dele, quer dizer, os maiores votos que ele teve foram dentro da Contorno, da Avenida Contorno. E qual o caráter dele? Você acha que ele pode agariar votos sim nessa região, mais na região Centro-Sul? Já que sua campanha está se baseando mais daquele dia. Olha, o meu candidato a vice, o Aloysio Vasconcelos, tem uma história limpa, digna. Todos os cargos que ele ocupou, seja no executivo, seja no legislativo, foram sempre cumpridos com a maior dignidade e com o maior compromisso com o bem público. Eu estou muito orgulhoso de tê-lo como vice. Nós vamos caminhar juntos pelas ruas de Belo Horizonte. Vamos buscar os votos de todas as classes sociais. Queremos dialogar com todos os setores da cidade. Ele ajuda nisso? Sem nenhuma dúvida. Estamos juntos. Obrigado.